Boa noite, o Leonel Nunes é um dos dirigentes sindicais madeirenses mais ativos. Nem os 15 anos que passou no Parlamento o fizeram perder o interesse pela atividade sindical. Além de deputado do PCP, o Leonel Nunes, o nosso convidado desta noite, foi presidente do Sindicato de Hotelaria e neste dia de greve geral esteve de novo na rua. Muito boa noite, Leonel Nunes. Mas havia a expectativa que esta seria a maior greve geral de sempre. Ficou defraudado com a participação dos trabalhadores portugueses? Não, eu penso que em termos nacionais deve estar próximo ou ultrapassou a maior movimentação de sempre em número de trabalhadores, em sectores fundamentais para o sucesso de uma greve geral, que são os transportes. Aqui na região ainda não há dados absolutos. Eles surgiram, se calhar, durante a semana, conforme as reuniões que vamos manter com os sindicatos. No entanto, podemos dizer que não foi nem mais nem menos do que as outras greves gerais que fizemos ao longo dos anos, com muitas vezes o recuo de alguns trabalhadores avanços de outros. Penso que a média, comparado com anos anteriores, não foi uma greve inferior aos anos anteriores em que houve também greve geral. Mas esperava mais, dada a conjuntura econômica? Havia razões objetivas para que os trabalhadores estivessem para a rua, saltassem. Mas é verdade que há uma série de condicionantes para que os trabalhadores venham para a luta. Um dia de salário faz muita falta. Mas a verdade é que os trabalhadores também esqueceram que o que está em causa não é só um dia de salário. Há dignidade de garantir o futuro com alguma qualidade, que é isso que é posto em causa agora, por todos os sectores de atividade da nossa região. Por exemplo, o Líder era às 5 horas da manhã, já estava junto aos horários do Funchal. Os trabalhadores, como se nada fosse com eles. Isto magoou um pouco, porque sabemos que está muito em causa naquela empresa. Sabemos que aquela empresa é uma das empresas que vai ser privatizada, como outras aqui na região. A própria RTP Madeira também vai passar por alguns problemas, que depois irá ultrapassar. Mas é verdade que isso irá ter uma incidência muito grande na vida dos trabalhadores. E de todos os sectores, não só aqueles que fazem os transportes públicos e os cidadãos. As carreiras que abrangiam quase a totalidade das localidades aqui na região, com certeza que irão sofrer as suas consequências. Iremos perder todos com a privatização dos horários do Funchal e irá haver mais despedimentos também na região. Aliás, hoje, a propósito do piquete na empresa horário do Funchal, o senhor dizia na internet, na sua página pessoal do Facebook, que custa muito assistir à passagem dos trabalhadores indiferentes, que o olham como se fosse o culpado de todos os males. Os trabalhadores não percebem esta atividade dos piquetes, é isso? Não, a atividade dos piquetes é regressida, porque os piquetes não têm aquela intervenção que têm naquelas alturas mais quentes de uma luta. Portanto, não impede ninguém de ir trabalhar. Simplesmente, como é simples, da razão da luta. Penso que todos os sindicatos, sem exceção, uns mais ou menos, fizeram um belíssimo trabalho de esclarecimento. Não há nenhum trabalhador que amanhã possa dizer. Eu não fiz greve porque não sabia. Bom, esse trabalho foi feito pelos sindicatos, foi feito nas empresas, foi feito na mensagem que passou. Agora, os trabalhadores, há uma série de dificuldades que não conseguem ultrapassar, e com razão. Toda a gente sabe que não há, de semana nenhuma, que não haja um trabalhador que vá ao banco entregar a chave do seu apartamento, que vá entregar a chave do seu carro. Estas são dificuldades reais, o aumento do desemprego aumenta de uma forma assustadora aqui na região. A precariedade é qualquer coisa de insuportável, ou seja, ninguém consegue trabalhar com direitos. Portanto, toda esta situação, os salários baixíssimos que existem, a repressão que existem entre as empresas, e vão lá ser claros, quer dizer, houve ameaças, houve limpezas de hotelaria em que se dizia já isto. Vejam lá, é que aqueles que fizerem greve vão ser aqueles que vão ser penalizados com mais meia hora de trabalho. Há aí supermercados que já estão a praticar a aplicação da meia hora de trabalho como se ela já fosse uma realidade. Portanto, vivimos numa religião muito suigênios. habituada há 30 e tal anos sempre da mesma coisa, e isso também contribui para esta incultura dos trabalhadores. Vão pagar, e vão pagar, claro, amanhã, porque se lutarmos, nunca sabemos se vamos ganhar sempre. Mas se não lutarmos, temos a certeza que vamos perder. Diz-se que há ameaças, que ameaças são essas, e o que é que pode fazer o sindicato no sentido de que não haja, portanto, consequências futuras para os trabalhadores? Só há uma forma de fazer, porque esta luta tinha um grande objetivo, era parar a ofensiva das entidades empregadoras do governo contra os direitos dos trabalhadores. Era por um travão, muitos trabalhadores perguntavam, mas de que vale fazer a greve? A guerra tinha esta intenção clara, parar esta ofensiva contra os direitos dos trabalhadores. Ela está aí, está lançada e irá continuar. O governo não vai acabar, ainda com os ataques que já estão, a redução do aumento do horário de trabalho, o congelamento de salários, impostos sobre os trabalhadores, todas as formas efeitivas. Vai continuar. E há coisas que ele diz que é só para o sector público, mas com certeza que vão ser extensivas ao privado. Não vai ser só o roubo do 13º mês, vai ser o subsídio de férias, vai ser o subsídio de Natal, que também cai para o ano e está em jogo. Portanto, há uma série. E há as alterações à lei do trabalho. Vai ser mais fácil de despedir. As alterações das reformas. Portanto, aí é uma grande ofensiva, que só os trabalhadores há que pagam. O sector financeiro, esse que nós andamos a pagar impostos para encher os bolsos dos banqueiros, esse não paga. Então, era necessário inverter e esta greve tinha esse objetivo. Fazer o governo parar, pensar e pensar acima de tudo, de que não é possível sair desta crise, não é possível alterar esta situação contra os trabalhadores. Temos que ser os trabalhadores. O presidente da Confederação da Justiça Portuguesa dizia hoje que Portugal vai perder cerca de 670 milhões de euros. como é que isto pode ajudar o país? Não perde nada. O país não perde nada. O que é que perde? São os trabalhadores? Então, eu que já paguei o meu passo. Se o transporte público parou, o que é que temos a perder com isso? E estamos a falar. E temos que ser claros de não andarmos aqui a vender fantasias. Os transportes foram daqueles sectores que mais tiveram influência no resultado da greve geral. Embora haja outros sectores, os transportes estão inactivos, depois há cidades, há vilhas, há espaços comerciais que não se movimentam, porque não há pessoas a movimentar. Bom, também é verdade. Agora, é verdade também que os espaços já estão pagos, que nessas alturas esses prejuízos estão sobreavaliados e com certeza que vão ser recuperados logo de imediato. Não é com esse problema, o país perdeu 60 e tal, o país... A mesa da hotelaria da ACIF pediu bom senso para que a imagem da Madeira não fosse prejudicada, a imagem turística. Como é que o sindicato da hotelaria olhou para este apelo? Eu pedia encarecidamente aos responsáveis da hotelaria que estivessem atentos à qualidade de serviço. Está-se a perder a qualidade de serviço, que é a nossa riqueza na região. Não confiemos que a ACIF está preocupada com a... O que é que só não falta a formação dos trabalhadores? Estamos, preocupa. A formação... Há uma caminhada para a degradação da formação profissional na região. A escola hotelária não é o que era. A escola hotelária agora está feita para dar lucros. A escola hotelária tinha uma função que era formar para o sector mais importante, o sector vital aqui da região. Está com algumas dificuldades. Então, como é? E há outros factores que também contribuem para a degradação dos serviços. A maioria das empresas recorre ao outsourcing a empresas que não têm trabalhadores com qualidade. Nós estamos a dizer que eles não querem ter qualidade, mas não têm, efetivamente, qualidade para prestar serviço na hotelaria. E estamos a degradar os serviços. Não há por acaso que há autores que já não conseguem vender mais barato. Porque virem tão barato, tão barato, tão barato, que têm a consciência também do próximo serviço que estão a prestar. E a direção é por aqui que há certo de se preocupar. É pelo aumento escandaloso do IVA para o sector dos seminários de hotelaria. E não estou a ver aí os empresários que estão representados na CIF e nas outras associações lhe devem ter a maior cabeça. Mas eu estou convicto que vão encerrar centenas e centenas de estabelecimentos, se não forem tomar das medidas em relação ao IVA, que irá se aplicar na restauração. Será o fim para muitas empresas. Os moderenses, na sua leitura, estão pouco reivindicativos? Estamos numa fase, eu sou de uma geração, que participei ativamente na reivindicação, na conquista de direitos. E os trabalhadores não ultrapassaram, como muitos dizem, que os trabalhadores andam para aí cheios de regalias. Isto é tudo uma coisa tremenda. Os trabalhadores são os vadis, têm muitas regalias e têm que também dar o símbolo contribuído para aquilo. Não, o que existe é que os trabalhadores têm minimamente os seus direitos assegurados. Foram conquistados. As 40 horas, os 2 dias de descanso. Agora, o governo quer roubar essas conquistas que foram históricas, impingindo a meia hora de horário por dia. Essa meia hora de horário pode fazer parte de um banco. Mas lá os trabalhadores vão ter horas para dar aos bancos, lá da empresa, que a empresa depois irá aplicar quando quer. Isto é assassinar profundamente conquistas históricas dos trabalhadores que têm mais de 100 anos a jornada de trabalho. Isto quer dizer que não aceita a crítica de que haja acordos coletivos de trabalho com excesso de mordomias, digamos assim. Pelo menos alguns empresários dizem que alguns ACTs têm muitos benefícios para os trabalhadores. Não há memória aqui na Madeira de haver qualquer sindicalista que apontasse uma pistola assim à cabeça do empresário e diz assim, não há memória disso. Foi tudo consensual. Foi na mesa das negociações. Então, os patronos eram parvos naquela altura? Não. O que havia era esta consciência. Para prestarmos um bom serviço, para termos aumento da produção das empresas, é preciso também reconhecer o trabalho dos trabalhadores. E é isso que não se faz hoje em dia. E é isso que está a tentar roubar aos trabalhadores e com certeza também a degradar os serviços em todos os sectores da atividade. O senhor tem 62 anos de idade. Ainda tem a mesma vontade inicial de reivindicar? Não temos outra solução. Eu penso que as reivindicações não têm o mesmo valor. Neste momento, os trabalhadores estão na defensiva. É defender conquistas alcançadas. É defender direitos que são mínimos para exercer as funções de trabalhador em qualquer sector. Portanto, e essa luta tem que se fazer. E não é uma luta... Por exemplo, nesta greve, havia trabalhadores que diziam que o patrão é ter um gás poeiro. Eu falei, não é o patrão ser um gás poeiro nesta situação que está em gestão. Era uma luta, é verdade, era política. Era contra a política do governo. Contra esta política que visa, onde que é exclusivamente, como uma sanguçuga, explorar os trabalhadores. E os trabalhadores tinham que dizer, basta, é esta ofensiva contra os seus direitos, que tinham que lutar. Muitos entenderam não fazê-lo. Julgo que amanhã vão estar a repetir isso. A meia parte dos trabalhadores não foi para a luta, não foi porque não quisessem e porque não tivessem razões, que não soubessem que havia razão para ir para a luta. É porque houve outros valores... E perante esta fraca participação, acha que é possível as centrais sindicais agendarem outras greves gerais? É possível. Aliás, às vezes há lutas parcelares que têm efeitos muito profundos. Por exemplo, estou convicto de que não vai levar muito tempo em que amasse os trabalhadores da região autónoma da Madeira. Isto está como uma panela de pressão. Se não se tira a pressão aos poucos, depois apanham com a tampa onde não querem apanhar. Estou convencido que este agachar constante dos trabalhadores, este disparo de dias melhores. Temos trabalhadores na região autónoma da Madeira com 4 a 5 meses de salário e atraso e dizem que é para ter cuidado porque não querem fazer barulho para não perder o seu posto de trabalho. Então já alguma vez posso considerar um posto de trabalho 5 a 6 meses sem receber salário. Isto vai dar bronca. Isto vai arrebentar porque aquela fase do protesto pacífico da greve geral, da greve parcial, pode passar a outras situações que a gente vê em outros países. Pode passar a pilhagem, pode passar de uma forma pacífica, para agressiva. Pode acontecer. Eu tenho, ao longo da minha história, com os anos que tenho andado envolvendo o movimento sindical, eu não fazia ideia nenhuma que em 1977 os trabalhadores da hortelaria, eu no sábado anterior à segunda-feira, em que vieram para a rua, em que explodirem, em que houve carros queimados, em que houve trabalhadores em cima de chefes com facas na mão, dentro dos hotéis, ninguém adivinhava isto num sábado antes, quando quis que ia acontecer na segunda-feira. Os trabalhadores foram sofrendo, foram sofrendo. Está a querer dizer que isso pode voltar a acontecer? Pode, pode, pode voltar a acontecer. E atenção, não só na hortelaria, na construção de espilha. Os trabalhadores da construção de espilha estão a passar por situações dramáticas. Há trabalhadores que só encontram uma solução em migrante, ir para Angola ou para outros países, atrás do patrão que também para lá foi investir. Portanto, há situações dramáticas. E o novo desempregado deste milênio não é o desempregado do fim do século passado. Não é o operário da construção de espilha que não tem emprego. Não é o trabalhador da hortelaria que é o trabalhador que tirou o curso e não consegue trabalhar. Na minha geração, ter um curso era garantia de emprego, era garantia de ser professor, de ser doutor, de ser engenheiro, de ser enfermeiro. Hoje, isto está complicado. E esse pessoal não vai passar a vida a fazer essas manifestações para chatear, como eles costumam dizer, as manifestações dos indignados, etc. Não, eles vão passar a outra fase. E que os empresários têm que estar convictos disso. E os governos também. Porque isto pode descambar a tal ordem que depois ninguém tenha controle. Por enquanto, os sindicatos controlam. No futuro, não sei. Leonardo Nunes, houve hotéis que fecharam para obras e nunca mais abriram. É o caso dos hotéis de Madeira Palácio e do Savoy. Como é que vê a solução ou o desfecho para estes dois casos? Estou ligando-nos que, mesmo assim, e os dados que dispomos no sindicato, que muito provavelmente poder-se-á encontrar uma solução para o Madeira Palácio e não tão fácil para o Savoy. As questões estão... São soluções que passam pelos bancos. Passam pelos bancos e não é só nestes grandes investimentos. Todos nós temos conhecimento de pequenas empresas que têm potencialidades de continuar a desenvolver a sua atividade e que estão com a corda ao pescoço porque os bancos fecharam completamente a porta. E também, não é uma grande compreensão da nossa parte para com essas empresas, mas temos que ter alguma. Há empresas que não pagam os trabalhadores porque as agências de viagem não pagam as essas empresas. E há empresas que também não pagam os trabalhadores porque as agências de viagem foram à falência. Portanto, esta é uma realidade que a gente não pode formar alguma descurram. No caso do Madeira Palácio, tem indicações positivas? Que indicações são essas? São dados pela administração e o banco financiador daquele projeto é o maior investidor daquela obra. Portanto, ele também, se a entidade, a empresa que investiu ali tem interesses económicos para que aquilo continue o projeto e se concretize, o banco muito mais porque tem muito mais dinheiro. O banco foi quase um investidor direto. E daí nós pensarmos que se tem interesse em que aquele dinheiro não fique para ali queimado e que haja soluções. Vamos lá ver? Porque há centenas de trabalhadores que ainda dependem do Madeira Palácio. Que avaliação é que faz as medidas de austeridade já anunciadas pelo governo Pedro Passos Coelho? Os efeitos dessas medidas na recuperação económica e na recuperação do nosso país vão ser de efeito nulo. É uma penalização muito grande dos trabalhadores. Como já afirmei, não é possível nenhum país estar bem quando os seus trabalhadores estão mal e cada vez mais se exige sacrifício dos trabalhadores. Não é possível recuperar o nosso país com o congelamento de salários, com o abaixamento de reformas, com a liberalização dos despedimentos. Jogamos que estamos a caminhar por um caminho muito perigoso e que não será para aqui. Mas a tensão é que, infelizmente, não estamos sós. Toda a Europa está a procurar esse caminho. Já está provado que não é por aqui que podemos recuperar. O sistema capitalista, este capitalismo neoliberal, já deu o que tinha a dar. Temos que encontrar outra solução. E qual é a solução? A solução é com os trabalhadores, é criar mais postos de trabalho e para criar mais postos de trabalho, acima de tudo, também temos que investir naquilo que é nosso. Mas se o país tem uma dívida, tem de se endividar ainda mais. Quem é que não a tem? Quem é que não tem? Eu, nessas coisas, acho que a solução é mesmo esta. O seu cotofinenseiro tem que assumir a sua cotaparte nesta crise mundial que foram eles a criar. Não há dinheiro. Acabou. Resolvam esse problema, como dizerem. Não pagamos a dívida, a Grécia já reduziram para 50%. Mesmo assim a crise continua, as lutas continuam nas ruas. Portugal também tem que renegociar. Tem que renegociar ou então ir para o reticulado. E a Madeira? A Madeira, estamos a pagar os efeitos de 30 anos de política à grande e à francesa. Vamos resolver o problema desta dívida da Madeira, que é, na opinião do Governo da República, que é de 6,3 mil milhões de euros, enquanto o Governo Regional diz que é 5,3 mil milhões de euros. O Sr. Presidente do Governo Regional não pode continuar a dizer que não tem nada a declarar. Ele é o grande responsável. O que nós entendemos é que ele está a passar por um vexame, não temos autonomia, há uma rendição total do Governo Regional ao Governo da República e que vamos passar a ser controlados como o terredor pode controlar as colónias. Mas isto aqui está tudo bem quando é da mesma família. Por isso, com grande preocupação, porque vai haver muitos despedimentos na função de Alberto S. Jardim diz que escondeu a dívida para fazer obra. Acha que fez bem ou não? Fez bem, encheu aí o bolso de alguns, que lá esses devem estar contentes com a obra, e agora vão sofrer aqueles que andaram nisto honestamente. Mas o Sr. ainda há pouco dizia que era preciso investimentos, ou que era preciso criar dívidas. Sim, mas o investimento não é tirar do orçamento do Estado e meter no bolso de alguns. Foi o que aconteceu aqui na região autónoma da Madeira. Houve outra gente que se deitou sem um cêntimo e acordou com o bolso cheio. Houve empresas que se criaram depois da Intimperde para gerir o dinheiro, para distribuir pelos compadres o dinheiro da gestão da Intimperde. Portanto, isto é um escândalo. O que o Tribunal de Contas já declarou, de haver obras que nem estão devidamente comentadas, isto é absoluta corrupção. E as pessoas acreditam, ainda que isto tenha solução com esta gente, olha, fui à aposta que fizeram um dos últimos eleições, vão ter que atorá-los, porque a verdade é que esta irresponsabilidade tem também que ser penalizada. Mas aqui são beneficiados aqueles que não trabalham, são beneficiados aqueles que agem desta forma, esbejando os dinheiros que são de todos nós, do nosso imposto, dos dinheiros públicos. Tivemos um clima de crispação com o governo do José Sócrates. Apesar de ter havido uma mudança de governo, este clima de crispação continua. Está preocupado que a Madeira venha a ser prejudicada em termos de relacionamento entre governos? A Madeira, neste momento, não poderá pensar em grandes projetos. Vamos passar por situações difíceis, extremamente difíceis. O investimento público vai ser quase nulo. Muito bom seria, se eles concluíssem algumas das obras que por aí iniciaram, mas também muito bom seria se encontrássemos os responsáveis pelo expandimento de dinheiros. Porque ninguém com bom senso atira o ar de que nada foi feito nesta região. Pelo contrário, fez-se muita coisa. Agora fazia isso talvez ao dobro. Com metade do dinheiro, isto também, algumas obras, é verdade, que são prejudicadas por seis modelos, acabaram em 18. Esta pouca vergonha que se instalou aqui na região. O Parlamento não tinha esse direito de fiscalizar estas obras? Mas fiscalizar quem? Acha que o governo devia ir mais vezes ao Parlamento? O Parlamento não existe para o governo. Às vezes tenta-se emendar e transportar para o Parlamento da região algumas normas que existem na Lei da República, mas aquelas que são essenciais para o funcionamento democrático do Parlamento, elas não são aplicadas aqui na região. São as incompatibilidades. É uma pouca vergonha. Esta promoscoidade de quem é com o poder, quem está com o poder, quem é do poder, e também aqueles que, por razões familiares, são os novos privilegiados desta madeira nova. Depois, temos outro problema, que é este, é de não assumir qualquer responsabilidade perante as famílias receptivas da madeira. Claro, e há outro fenómeno, que é o que tem acontecido ultimamente nas eleições, que é levar isto a brincar. O povo também vai atrás da brincadeira, com cantigas e bolos se enganam os tolos, e gostam de palhaçadas. Isto são coisas para tratar muito sério. E estou convido que esta será uma legislatura muito complicada, muito complicada para a região. Os próximos quatro anos vão ser muito complicados, muitos sacrifícios para todos os medidores, para todos os empresários, há empresas a falir todas as semanas. É bom que a gente tenha isso em atenção. A CDU teve apenas 3,76% dos votos, ficou magoado com o eleitorado, uma vez que também saiu do Parlamento, a CDU teve apenas um deputado. Já teve o tempo suficiente do Parlamento, não se magoado agora. E esperava outro resultado? Ah, é que isto magoou a viver numa terra onde quem trabalha é penalizado, quem trabalha não tem valor. Foi uma luta embora, é isso? Ainda este à parte, não fui eu, a CDU trabalha, as pessoas se reconhecem, mas quiseram fazer outras experiências, prejudicando a CDU, prejudicando o nosso trabalho no futuro, vamos ter muitas dificuldades para continuar com aquela dinâmica. Eu irei continuar a dar o melhor também, porque a única coisa que eu deixei de ser foi deputado, mas continuo com a minha responsabilidade, não forso-lhe, com a minha responsabilidade na frente sindical, que se calhar estão a chegar ao fim. O que é que vai fazer dentro do PCP? Eu sou membro dos seus órgãos executivos aqui na região, sou membro do Comitê Central, enquanto houver a confiança dos meus camaradas, continuo a exercer estas funções. Agora, claro, não com aquela dinâmica que tinha há 30 anos, com aquela força, com aquela vivacidade, mas com a confiança de que isto vai mudar, isto não há de ser sempre assim, e que também isto foi uma pequena, um pequeno, enfim, interregno que se fez no nosso crescimento, que vinha acontecendo aqui na região autónoma da Madeira, e que vamos emendar a mão logo na próxima oportunidade. Foi o deputado que mais intervenções fez na última legislatura, fez cerca de 560 intervenções. Sai satisfeito com o trabalho realizado? Satisfeito porque essas 560 intervenções, nenhuma delas foi para pôr as pessoas a rir. Nenhuma delas foi para pôr as pessoas a rir, nem para andar ali. Todas elas foi pensando nos problemas das populações, de uma forma particular, com estas minhas costelas sindicalistas que tenho e orgulho muito, levantando os problemas dos trabalhadores, do desemprego, dos salários em atraso, todos estes problemas sociais sempre tiveram voz através do Grupo Parlamentar da CIDU, nossa modelo legislativa da Madeira, claro que vai continuar a ter, mas com muito mais dificuldade, quer dizer agora, menos tempo temos para intervir, querem limitar os debates. Ao dizer que nenhuma delas das intervenções que fez foi para pôr as pessoas a rir, quer dizer que há deputados que estejam a levar o trabalho pouco a sério? Ah, quem faça isso? De uma forma permitada, até dizem que não vale a pena apresentar projetos. Então, o que é que andam lá a fazer? Não vale a pena apresentar projetos para os outros recusarem. Nós, para além de sermos a força mais interminente, o que é que faz ao PTP? Foi a que mais projetos apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira. Foram chambados, é verdade, mas algo a mola em pedra dura, um dia vai frar. Portanto, orgulhamos-nos disto, de estar no Parlamento com uma postura construtiva, com muito trabalho, e mais, essa de muito falarmos, de muito apresentarmos na Assembleia, é uma verdade, mas há outra ainda maior do que essa, que são aqueles que mais trabalhamos cá fora, porque não fugimos do Parlamento para nos meter no gabinete. Eu e o Edgardo temos a tempo inteiro para a resolução dos problemas das populações, o que é diferente de muitos outros grupos parlamentares, não é? Eles agora até querem dizer aquilo, a passar a procuração do voto, que é para os outros estarem no gabinete a tratar dos seus assuntos, enquanto alguns trabalham. Mas o que acontece só em certos dias da semana, na quinta-feira, quando acontecem as votações, isso não se verifica? Isso tem a ver com o apertar da maioria que o PSD tem, diminuíram aquela maioria que dava o bom à vontade para ver quatro ou cinco que ficavam no gabinete, quatro ou cinco que ficavam na administração de uma empresa, quatro ou cinco vendiam cerveja, outros vendiam banana, etc. E dava sempre património à maioria para gerir. Agora é mais complicado, portanto tem que arranjar outras formas. Como deputado, qual foi a sua maior vitória? Eu não sei se calhar a minha maior vitória foi quando entrei no Parlamento. Eu estou... Dominam muito as matérias? Não. Algum diploma que tenha gostado de ver aprovado? A minha área era das questões sociais ligadas aos problemas dos trabalhadores. Sempre me dei bem por aí. Sempre fui uma opção primeira vez, há 40 anos ou mais. E, portanto, era por aí que eu intervenha, mas também não deixava muitas das vezes. Entrevivem outras questões, no orçamento, sobre os problemas ecológicos, sobre todos os problemas que eram de uma forma ou de outra surgiam na discussão do Parlamento. Gostava de voltar ao Parlamento? Não vou voltar ao Parlamento. Porquê? Que acho que também... Não estou magoado, não estou jetiado com absolutamente nada, mas acho que também é tempo de surgir em outras... 15 anos no Parlamento já... É preciso renovar? Já é muito tempo. É preciso renovar e... E o PCP tem sangue novo para essa renovação? Ah, há sangue novo aos jovens com muita força, capacidade e que acreditam neste grande projeto transformador que, com certeza, assim a gente tenha votos para meter dois ou três deputados na Assembleia que eles irão dar conta do recado. Apesar deste resultado, continua a acreditar na liderança de Edgar Silva? Absolutamente. Absolutamente. Ando um... Conheço o Edgar há muitos anos. Acho que é uma pessoa de uma dedicação total e de uma capacidade muito grande. Portanto, a liderança do Partido é que a energia está bem entregue. e eu sei lá que ele tenha muitos anos de vida para preservá-la. Leonel Nunes, muito obrigado por ter vindo à RTP. Colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite. e o vídeo . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri